oi pessoal tudo bom já tem um tempinho que eu não gravo vídeo é uma experiência que eu fiz aqui em casa duas dendobre que eu ganhei de uma colega minha aí que acontece ela me deu bastante mudas e aí tias mudas assim sabe ver aqui um monte de tipo assim esses esses bulbos sem nada nada aí que acontece eu vi vários vídeos né de pessoas que coloca na água né ou coloca assim na areia e aconteceu o seguinte a areia só essa aqui ó esse aqui que eu acho que ainda vai dar aqui ó uma um cake mas da da que eu coloquei aqui no copo com água olha só o tanto de que isso que deu ó ó e olha o tanto pessoal olha esse aqui ó cheio de cake só eu queria também assim que as pessoas que vissem esse vídeo é esse vídeo vai ser rapidão é me desse dicas se essas aqui por exemplo essas primeiras aqui ó tipo assim essa aqui se eu já posso plantar e como plantar eu não tenho muita experiência de plantar de cake pessoal de dedobre tá bom então era só isso que eu queria mostrar pra vocês tá pessoal e e o mais eu só tenho que agradecer as pessoas né que já se inscreveram no meu canal e as pessoas que comentam curte tá eu agradeço muito muito a cada um de vocês e eu também eu peço a cada um de vocês que vê meus vídeos compartilhe amigos os meus vídeos entendeu ajude meu canal a crescer tá bom eu fiquei ficarei muito agradecida a cada um de vocês tá então é só isso aí pessoal pessoal então ok tá obrigada por cada um de vocês que já se inscreveram que assiste meus vídeos tá bom e só isso aí tá brigadão tá bom tá bom fiquem com deus cada um de vocês beijo e aí